Meus queridos amigos, eu já estou na cozinha para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer biscoito de fubá com amido de milho e coco, coco ralado. É uma delícia, eu tenho certeza que vai agradar você e a sua família. Já estou aqui na meia cozinha porque hoje nós vamos fazer o biscoito de fubá sem glúteos, sem lactose. Açúcar bem reduzido, é uma receita prática, poucos ingredientes. É biscoito de fubá com amido de milho e coco ralado. É uma delícia, vale a pena você estar fazendo. Então nós vamos começando a nossa receita no dia de hoje e vamos começar pelos ingredientes secos. Vamos colocando o fubá, vamos colocando o amido de milho, uma xícara de cada. Você adota aquela xícara que você toma café de manhã, normal, não é aquela caneca, tá? Então você adota aquela xícara normal para os ingredientes. A xícara que você colocar o fubá tem que ser aquela xícara para todos os ingredientes. Então aqui eu já coloquei, ok? Eu vou colocar aqui já o meu fermento, é uma colherinha de sobremesa. Está bem mexidinho. Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Procure colocar o coco sem adição de açúcar. Então aqui, olha, bem mexidinho. Fica uma farinha bonita. Agora eu vou colocar um ovo. Se não for suficiente, você vai ver tudo isso aqui, vai assim, puxa, não vai leite, não vai nada aí para amolecer essa massa. Então, eu estou pegando aqui meia xícara de óleo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mexer isso aqui, mas eu vou colocar a mão na massa. E você vê que não dá ponta, a massa está ficando dura, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Às vezes é falta de ovos, né? Porque às vezes é um ovo grande e você colocou um pequeno. Então aqui, eu vou colocar ovos, tá? Eu vou colocar mais dois ovos para dar ponto na minha massa. Eu vou colocar uma colher de margarina, aquela sem lactose, para vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder dar o ponto. Você pode usar a margarina sem lactose, você pode usar a vegetal também. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos limpar a nossa bancada, que já estava limpinha, esterilizada. E vamos pôr a nossa massa na bancada. É mais uma culinária sem glúteos, sem lactose para vocês, tá? Agora, você amassa. Aqui está prontinho para a gente enrolar. Vamos enrolar os biscoitinhos. Faz assim, porque para ele não abrir, não abrir a massa, porque ela racha. Tudo que tem fubá, fica mais sequinho. Bom, agora nós vamos organizar os biscoitinhos. Bolinhas. Vamos deixar aqui. E você procura fazer bolinhas do mesmo tamanho. Bom, pessoal, eu já estou quase concluindo. Fiz bolinhas e achatei com o garfo. Agora, bom, falta mais uma. Você faz assim. Eu coloquei um pouquinho de amido de milho aqui em cima da minha bancada. E eu achato o biscoitinho. E daí, agora, está prontinho para ir ao forno. Ok? Então, como eu já falei para vocês, hoje eu fiz uma mudança. Em vez de colocar a margarina comum, nós colocamos o quê? Óleo. Óleo de soja. E colocamos também uma colher de margarina sem lactose. Você pode usar ou de vegetal. Não precisa usar a margarina comum, porque ela contém leite. Ok? Então, é isso. Agora, eu vou levar para o forno. E mostro para vocês essa forma de biscoitinhos prontinha. Culinária concluída. Né? Tudo bem. Gente, uma observação. Eu coloquei gotinhas de chocolate sobre os meus biscoitos. É o chocolate 70%. Não quer colocar o chocolate? Não coloque. Tá bom? Eu coloquei porque aqui, na verdade, a minha equipe não são intolerantes a glútea, lactose. Então, eu coloquei chocolate, tá? Só para dar uma beleza para meus biscoitos. Então, eu vou experimentar. Mas a nossa receita está concluída. Hum. 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 Então, ficou uma delícia. Pode fazer. Então, gente. Mais uma observação. Eu fiz com óleo para facilitar a sua vida. Você que é intolerante a glútea, lactose. Então, eu quis dar uma ajudinha aí para você. Então, vamos colocar óleo de soja, tá? Uma xícara, meia xícara e uma colher de margarina sem lactose ou margarina vegetal. Nós já temos no mercado, eu não vou falar a marca porque eu não ganho nada para isso. Mas nós temos uma margarina no mercado que já é 100% vegetal. Então, procure que você vai encontrar ali no seu mercado. Nós sempre temos por aqui algo parecido. Façam esse delicioso. E a receita da Tamir está concluída. 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 E a receita da Tamir está concluída.